O Rebic 2, Latinoamérica e Caribe, que é o Rebic em desenvolvimento hoje no Brasil, ele é um projeto que está sendo desenvolvido simultaneamente em seis países, no México, na Colômbia, em Costa Rica, Suriname, Trindade, Tobago e no Brasil. O projeto tem dois componentes principais, que é um componente que é a utilização de dispositivos que reduzam o impacto das pescarias do arrasto sobre o ecossistema como um todo. E o segundo componente que é o componente de gestão das pescarias. Infelizmente, durante esses últimos 30 anos, não houve o investimento da parte do governo e dos órgãos que deveriam estar gerindo a pesca em pesquisa visando uma produtividade sustentável, e sim apenas conservação. Está agora, com a pesca e a agricultura dentro do Ministério, que é motor do PIB brasileiro, que responde por praticamente 50% de tudo que o Brasil produz e exporta, nos traz ânimo e esperança de dias melhores para a gestão pesqueira e acuícola dentro do governo brasileiro. No primeiro momento, o que nós fizemos foi uma avaliação do que a gente chamou de baseline, que é a situação atual em que se encontrava a pesca de arrasto de camarões no país, de uma maneira geral, identificando qual a intensidade da fauna acompanhante, qual a proporção das outras espécies que são capturadas junto com a pesca de arrasto de camarão. Hoje o Projeto Rebique atua em 15 estados do país, sendo dividido de acordo com as suas características oceanográficas e as características da pescaria em quatro regiões. Na região norte, os estados do Pará, Maranhão e Piauí. Na região nordeste, os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Norte da Bahia. Na região central, o sul da Bahia, mais o Espírito Santo e o Norte do Rio de Janeiro. E na região sudeste e sul, o sul do Rio de Janeiro, mais São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tendo como estratégia de atuação a realização de oficinas locais, preliminarmente, com os pescadores levantando os problemas, as soluções e os atores envolvidos no processo. Esse foi o produto que foi gerado nas oficinas locais. Foi uma oportunidade em que os pescadores puderam demonstrar o seu conhecimento tradicional através dos mapas mentais. Eles foram, então, incentivados e orientados para colocar no mapa as informações relacionadas à sua pesca. E com isso, nós fizemos o registro do conhecimento tradicional, que vai ser incluído no próprio diagnóstico do plano de gestão. Após essas oficinas locais, são identificados os pescadores nessas oficinas locais para participar de oficinas estaduais, em conjunto com os órgãos estaduais relacionados à gestão pesqueira, mais a academia, a comunidade científica e os pescadores para a construção desse plano. Após as reuniões estaduais, os estados se reúnem nas reuniões regionais para a finalização do plano regional da pesca de camarones. Nós também fizemos um diagnóstico de todo o arcabouço jurídico, legal, do que existia em termos de normas de ordenamento relacionadas à pesca de arrasto de camarão e uma proposta inicial de um plano de gestão para a pesca de arrasto de camarão no Brasil. Nos alegramos muito que a FAO trouxe isso para o Brasil e está fortalecendo também a cadeia produtiva do arrasto, seja de peixe, seja de camarão, para os nossos pescadores e para a nossa atividade pesqueira. Fazer um plano de gestão participativa com todos os atores da sociedade, esse certamente é um modelo a ser adotado, já está adotado pelo país e tende a ser um processo cada vez mais consolidado para a nossa pesca, para que nós tenhamos a nossa pesca no mesmo patamar tecnológico, como nós já temos no nosso país com as proteínas, com aves, com suínos, com bovinos. Música